Você tá filmando aí? Tá Vai mais pro meio com ele Vai mais pro meio com ele Pula um pouco Pula um pouco Senta ele pra ver Deita você Devagar Tô pegando aí Ele quer pular agora. Fica em pé com ele pra pular. Dá ele pra mim aqui agora. Fica em pé com ele. Fica em pé com ele. Fica em pé com ele. Fica em pé com ele.